DELANO 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 Ela quica, ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha e na ponta ela fica Ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha e na ponta ela fica DELANO Delano lançou mais uma, pra todas as novinhas E eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Pra todas as novinhas Pra todas as novinhas, pra todas as busadas, pra todas as safadas Vai dar isso a pequena, ela quica, ela trava, para Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica É o Delano, caralho, é o bicho